Fala, noobs! Quem nunca passou a manhã inteira assistindo aquele desenho animado favorito, hein? Agora me diz, vocês imaginavam que algum dia eu poderia estar jogando games desses desenhos nos celulares? Pensando nisso, nós do canal Tecnube trouxemos 5 jogos de desenhos animados para smartphones. Vocês estão prontos para a super... Super... E secreta... E secreta... Especial... Especial... Eita! Ai, 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 ai! Não precisa dar o seu sujeito! Esse game foi esperado no episódio do desenho Hora de Aventura, onde os personagens Finn e Jake travam uma batalha de guerra de cartas. No game devemos montar nossa equipe de criaturas iradas, travando batalhas com a CPU em modo campanha, ou participando do torneio semanal online. Guerra de Cartas sem dúvida é um baita game para amantes de RPGs. Mais uma vez Homer fez bobagem, só que dessa vez Springfield foi destruída. Em Simpsons Tap World, nossa missão agora é reconstruir a cidade, podendo liberar novos personagens para auxiliar nas diversas missões do game. Um diferencial do jogo são os eventos, fazendo o jogador ficar fissurado para não perder as novidades. Encare uma aventura fantasmagórica com os personagens de apenas um show. Em o Store Fantasma devemos salvar o parque de uma invasão de fantasmas. E para conseguir power-ups é só ficar ligado no vendedor de cachorro quente, que pode aparecer a qualquer momento. Outro detalhe bacana é a quantidade de personagens. Ao todo são 15 personagens com habilidades únicas, que não deixam o game ficar enjoativo, tornando-o viciante. Vamos jogar com o Mickey nesse clássico dos anos 90. Em Castle of Illusion temos um jogo totalmente remasterizado. No jogo viajaremos por 5 muros mágicos, passando por florestas encantadas e enfrentando brinquedos rebeldes. E até mesmo passando por labirintos de livros vivos. Devemos passar por isso tudo para salvar a Minnie de uma bruxa. Com gráficos em 3 dimensões, essa jogatina se torna incrivelmente nostálgica. Dessa vez, o início é o Tio Patinhas e mais um clássico remasterizado. Em DuckTales você terá uma aventura épica ao redor do mundo para descobrir os 5 tesouros lendários. Você passará pelo Himalaia, Amazônia, Transilvânia, Minas Africanas e acredite, até mesmo na Lua. Tudo isso usando o mapa secreto do Tio Patinhas. Mas se depender dos irmãos metralhas, essa aventura não será tão fácil assim. O bonde do Tio Patinhas tem cofre em casa, meu mano, o bagulho é doido. Tá de marola o bonde, tá nadando em ouro. Se gostaram desse vídeo, dê o like, compartilhe e assista nossos outros tops. O link estará na descrição. Valeu e até a próxima!